O Comando Regional da Polícia Nacional na Ilha da Boa Vista registrou no âmbito do Plano de Segurança Verão 2023 128 crimes, sendo 77 contra pessoas e 51 contra o património. Segundo o Comandante Regional Evandro Sousa, não houve aumento da criminalidade nesta época. De 14 de julho a finais de setembro, a Polícia Nacional implementou o Plano de Segurança Verão 2023. Todos os efetivos do Comando Regional da Boa Vista estiveram envolvidos no Plano segundo o Comandante Regional. Os objetivos foram atingidos. Não houve um aumento da criminalidade nesta época, o que é propenso nessa época do verão haver um aumento de criminalidade, porque há muita movimentação de pessoas, bens, vinda de pessoas de outras ilhas, estudantes de férias, vinda de imigrantes. É um momento propício para o aumento da criminalidade. Mas a Polícia tem ações que foram preconizadas, tivemos o nosso plano em andamento e não houve um aumento da criminalidade. Durante esse período registramos 128 crimes, sendo 77 crimes contra pessoas e 51 contra o património. Evandro Sousa sublinhou que, comparado-se com o período homólogo do ano passado, foram registrados menos dois crimes. Na implementação do Plano de Segurança, foram realizadas atividades operacionais, faz como rusgas, petroleamentos, fiscalização comercial e rodoviário. No ano passado, tivemos três acidentes, diminuição no número de três acidentes em relação ao ano passado. Mas não registramos nenhum acidente grave, também, que podíamos dizer que pudesse manchar o nosso plano. Como todos os anos acontece, tivemos algumas ações de revista a bagagens e cargas que entraram nesta ilha por via marítima. Não detectámos nenhum produto da origem criminosa. Por via aérea, também, tudo decorreu dentro da normalidade, não obstante o aumento do fluxo de passageiros. Em relação a estabelecimentos comerciais, o comandante regional foram registrados dois roubos na cidade de Salrei. Para Evandro Sousa, o Plano decorreu na normalidade. Destacou o comportamento do público, que contribuiu para o sucesso do Plano.